É isso aí, vamos para mais um Fala a Terráqueos. E hoje falando de novela, por que simplesmente não rir à toa, curtir um pastelão, ver gente correndo, ir fugindo, uma correria louca, tudo isso sem compromisso com a realidade nenhuma da nossa vida. Isso que é a nova novela da Sete, Salve-se Quem Puder, que começa com um grande furacão em Cancun, envolvendo as três mocinhas, Kira Vitória Estrada, Alexia Débora Seco e Luna Juliana Pairo, que acabam por presenciar um crime e são obrigadas a entrar ao programa de proteção até testemunhas. E a partir daí, elas mudam o nome, aparência, tem que deixar toda a vida para trás, porque simplesmente são dadas como mortas, exatamente. E aí deixam família, amores, carreiras e tudo mais. As três que não eram amigas, precisam simplesmente se unir para se salvarem e vão para uma cidade do interior chamada Judas do Norte, que não existe, é ficção, exatamente. E aí são protegidas por mãe e filho, né, Emelinda, Daisy de Aconas e Zazinho, João Bodocellini. E a partir daí, elas se envolvem muitas confusões. E acabam por resolver voltar para São Paulo e levam de contrapeso mãe e filho, exatamente. E aí temos a Alexa, que era uma atriz, né, que é uma atriz e acaba ali deixando a sua primeira novela. Temos a Kira, que é toda atrapalhada e deixa o noivo. E temos a Luna, que é a típica mocinha de novela, que tem uma mãe, a Helena, vivida pela Flávia Alessandra, que abandonou. E é lógico que essa Luna vai correr atrás dessa mãe. E aí começa o ponto dessa história. Bom, a novela só está no início, é engraçada, tem um elenco divertido, né, tem uma direção certa do Fred Maring e tem um texto fácil e rápido do Daniel Ortiz. Então tudo ali está apenas no início, mas diverte e é gostoso. Porém, muitos críticos estão ali malhando a novela justamente por isso, ou seja, por ela ser uma diversão fácil. Mas qual o problema de uma diversão fácil? Parece que muitos críticos ou estão de mal com a vida, ou não gostam de se divertir, ou então só querem novelas com profundidade e personagens densos. E às vezes não precisamos disso, principalmente porque tem público para todo tipo de novela e nós temos que lembrar que às vezes é bom só sentar em frente à TV e se divertir, rir e não pensar em mais nada na vida, se aquilo vai modificar a gente ou não. É só rir, é só se divertir. E isso faz bem também, principalmente em comédias. As comédias não precisam toda hora ter personagens densos, momentos ali que vai ter riso, mas momentos que vai fazer o público pensar. Não. Ela simplesmente quer divertir e fazer todo mundo dar risada com coisas fáceis e simples. E isso também cabe dentro do contexto da telenovela. É isso aí, gente. Vamos ser mais divertidos, vamos ser mais espontâneos e não pensar só que tudo tem que ser, ah, tudo tem que ser para pensar, tudo tem que ser para modificar a vida do telespectador. Não. O telespectador também quer apenas dar boas risadas. E é isso aí. E a novela, por enquanto, vem cumprindo isso. Vamos ver o que vai acontecer a partir dessa trama toda que está apenas no início, como eu falei. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráquios. Curtem, se inscrevam, lembrem-se de Os Pinabelos, As Sextas e As Quartas e estamos com vocês o momento todo. Fala Terráquios sempre, gente. É isso aí. Fala Terráquios sempre, gente. É isso aí.